O cara falou, negão, pra ela mexer, ela temia, o outro disse, que tinha filha, bateria, que eu ia apertar e ela ia mexer, olha agora eu jogando ela no pau, ela ia agarrar, no pé da mulher que trai o marido e tem meu namorado, olha como é que eu faço, calma, você está correndo as brincadeiras, você é casado? Não. Tem namorado? Já traiu ele? Nunca. Posso botar minha mão no fogo? É ruim, sou preto quando sou burro. É ruim eu botar minha mão no fogo. Olha lá, Teresa, lá em São Paulo, quando eu falei isso, as mulheres da roda correram tudo, a única que ficou, foi a senhora de 73 anos. Olha lá, eu falei tia, a senhora está lhe parabéns, era parabéns nada meu filho, eu só não corri porque eu levaram minhas mulheres, porque senão eu tinha corrido. Meu amigo, por favor, por favor meu amigo, por favor meu amigo, por favor meu amigo, o que é moeda? Essa moeda está te segurando? Está te agredindo? Os caras são cheios de bobeira, agora se é outra coisa eu acho que ele queria até segurar né meu amigo? Aí. É moeda? Bobeira né amor? Olha lá, olha lá. Neném não faz isso aqui em casa não, pode fazer não que é perigoso. Pode não, tá? Olha lá. Fala assim meu amigo, moeda. Desce. Moeda. Não, fala assim moeda. Vai entrando. Vai entrando. É para entrar assim ó. Moeda. Entra. Vai entrando. É para entrar assim ó. Moeda. Entra. Ai. Ai para descer assim ó. Moeda. Volta. Aí. Vai descer assim ó. Moeda. Vai descendo. Moeda. Vai cair. Volta. Aí. Olha. Menina você enxerga. Por que? A mão que é rápida não. Se você não vai descer. Não. Não. É. Não. 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 Assopra o seu papel três vezes Assopra o seu papel três vezes, moça Assoprou? Mais uma Aí, ó Sopra a doce Aí, ó moça Fala assim, moça, papel Papel Transforma Num presente Pra mim Primeiro, moça Você olha o que que tem aí dentro Joga o papel É o papel? Papel Transforma no presente pra moça Vai transformando Tô lá respeito, moça Assopra o meu saco Não, gente, tem saco aqui, né Assopra Pode meter a mão e pegar seu presente Não, não é bicho não, pode pegar pra ficar tranquilo Deixa, moça, tem bicho aqui lá pra ficar tranquilo Isso Tem sim, moça Isso, ó Isso, ó Bora pro ver que é Pressione o que é que é feito É uma, é duas, é três É o que, moça? Aí, moça Essa aqui é irada, ó Aí É até ar-condicionado e tudo Você não quer, não? Não é você, moça Ela também não quer É o que é que é que é Obrigado.